Ok, eu acho que eu vejo uma filhinha ali no meio das pernas. Oh, é verdade? Ah, vai dizer que você está vendo também, Priscila. Sim, aqui, exatamente. Sim, estou vendo. Isto é uma perna, aquele é outro, e ali no meio tem uma coisinha. Depois confirmamos mais tarde, mas eu acho que é. Ok? Aqui é o bebê. Cabeça, perfil, narizinha, boca, coração. O corpo, o rabinho e as pernas. O coração está para o lado muito. Ah, muito. Sim. Mas as pernas, enfim. Algum aconselho disso dentro? Sim. Não tem papel. O papel é fazer uma dita foto, assim. É. Olha, ele está mexendo. O coração está batendo. não tem papel. Entendeu, né? Olha, mas está muito frio. Viu a boca, amos. Viu a boca, amos chupir. Viu. Tem carinha aqui. Viu a carinha aqui. Viu. Viu. O teu joelho... Tá deitado na rede ele aí dentro... É... Típico brasileiro, né? É... É... Ele manda me deitar na rede todos os dias noites... Tem que gostar isso... A mãozinha tá assim atrás da cabeça... Ih, com preguiça ainda... É...